Eu sou Socorro Azevedo, eu trabalho há quase 18 anos, daqui a alguns dois meses, 18 anos no grupo de Arbovirologias do Evandro Chagas, de Belém, do Pará. Sou médica de formação, pesquisadora em saúde pública e atualmente doutoranda do curso de virologia do IEC. Me deram um desafio de falar em 30 minutos sobre esse desafio, então eu vou tentar duplamente contemplar. Para quem não nos conhece, essa é a nossa sede atual, Yananindeua. Aqui em 54 começaram os estudos no Evandro Chagas com o Arbovírus, dentre eles alguns de importância em saúde pública, mais recentemente o Zika. Com o passar dos anos, nós fomos adquirindo outras atribuições que não, Arbovírus, como o vírus rábico, alguns arenavírus, os rantanvírus e mais recentemente o ebola vírus. Nesse período, diversas contribuições têm sido realizadas pelo grupo a nível de saúde pública, assim como outros grupos, muitos dessas em colaboração com grupos nacionais, inclusive da Fiocruz e grupos internacionais. Parou de passar, ok. Apenas para falar que os Arbovírus, eu nem mencionei antes, me pediram para fazer os slides em inglês, por isso que está tudo em inglês, para facilitar o entendimento dos colegas que estão na plateia internacionais. Então, os Arbovírus, de um modo geral, eles causam um grande espectro clínico de doença humana. Algumas delas completamente inaparentes, ou seja, com poucos sintomas, muitas completamente assintomáticas e outras que vão no DHD de feeling sintomatológico e vai desde exantema, quadros francamente hemorrágicos e comprometimento neurológico. Muitos Arbovírus já conhecidos têm essa capacidade de ocasionar doença do sistema nervoso central. E aqui só para destacar, no Brasil, entre os Togavírus, Alphavírus, o Chikungunya e o Maiaro, entre os Flavivírus, a Dengue, Febre Amarela, Zika e West Nile, mas também temos no Brasil, Santo Luz, Rocio, e entre os Buniavírus, o vírus Oropos. Sobre o Zika, todos sabem que esse era um vírus que pouco se conhecia ou que pouco causava o impacto que a gente vê hoje. Desde a sua primeira identificação na década de 40 até mais ou menos a década de 50, pouquíssimos casos humanos tinham sido relatados e, nesses casos, a doença relatada era autolimitada, branda, sem grandes repercussões sintomatológicas. Entretanto, no primeiro grande surto na Micronésia, se começou a observar um pouco mais esse agente. Até que, em 2013 e 2014, durante a ocorrência de um surto na Polinésia Francesa, se observaram os primeiros relatos, então, de um surgimento novo de acometimento humano. Novas formas de manifestação e novas formas, novos espécimes onde se detectou o vírus. A partir daí, o vírus dispersou, sendo detectado na América em 2014. Em 2015, a identificação pela primeira vez no Brasil. E hoje, espalhada em mais de 25 países da América Latina. É só para ilustrar o que eu já disse. Não vou mencionar. Então, desde o seu surgimento, na década de 40, até 2014, até mais ou menos antes de 2007, pouco se sabia sobre esse vírus, apesar de alguns casos terem sido relatados. A partir, então, de 2012, se começaram a relatar novas formas de transmissão, possíveis formas de transmissão, como através da transfusão sanguínea, transmissão perinatal. Ainda a possível transmissão sexual, já relatada através dos casos observados durante os surtos na Polinésia. E também, essa nova forma de associação entre a infecção pelo Zika vírus e o quadro da síndrome Guillain-Barré. Também foi momento de se observar que o vírus podia ser encontrado em muito mais locais do que antes se imaginava. E aí se pôde detectar o vírus na saliva, além dos já mencionados. O passador está difícil aqui. Você pode passar para mim, por favor, então? Pronto. Mostrando que esse era o novo desafio. Esse vírus estava se mostrando como um novo desafio para o mundo e que realmente muito pouco se sabia a respeito desse agente. Próximo. E, de fato, hoje o vírus está amplamente disperso na América. Muitos casos importados, relatados em diversos países da Ásia. Próximo. Esse vírus é um flavivírus. Então, ele tem o componente genômico dele contendo três proteínas estruturais e as não estruturais, nas quais nós utilizamos, recomendamos para o diagnóstico, a NS5 e a do envelope, o diagnóstico molecular. Onde são conhecidas três genótipos desse vírus, dois africanos e um asiático. No início de 2000, mais ou menos em julho de 2015, surgiram, então, vocês sabem melhor do que eu, os primeiros casos associados, possivelmente, à infecção pelo vírus Zika de microcefalia, num estudo retrospectivo. Próximo. Mostrando que a ocorrência dos casos de microcefalia superava enormemente o número de casos esperado, apesar de sabermos que havia subnotificação de ocorrências de microcefalia. Próximo. Esse é um trabalho que está submetido, mas que reforça ainda mais esse achado, essa associação da infecção pelo Zika com os casos de microcefalia no país, que aponta realmente um grande número de casos, principalmente no Nordeste Brasileiro. Próximo. Algumas coisas nós sabemos, outras ainda hipotetizamos e algumas imaginamos. Então, a principal transmissão, imagina-se, até o momento, até hoje, até agora, é o vetorial, onde nós podemos ter a transmissão pelos mosquitos do gênero Aedes. Transmissão perinatal já foi relatada. Transmissão congênita, por transfusão sanguínea e assexual como uma possível forma de transmissão, visto que já há relatos da detecção desse vírus no sêmen em até dois meses. Há também ainda a hipótese da transmissão pela saliva e pela urina, visto que há relatos de casos confirmadamente de detecção do vírus nesses espécimes, inclusive com isolamento do vírus, e outras formas. O período de incubação no ser humano varia em torno de 3 a 6 dias e no mosquito em torno de 7 a 14 dias. Próximo. O que se sabe é que a doença, na grande maioria dos casos, parece ser autolimitada mesmo, com evolução em torno de uma semana, principalmente acompanhada de rash cutâneo. Muitos casos semelhantes à dengue. Parece que a taxa de hospitalização nesses casos é extremamente baixa. Porém, há grandes evidências de comprometimentos do sistema neurológico, onde diversos quadros são elencados, principalmente Guilain-Barré. E ainda há casos confirmados de doença severa em pessoas que apresentavam um quadro autoimune de base, um óbito. Próximo. Esse foi um dos primeiros registros da Associação da Microcefalia, já publicado, a doutora Adriana, em que se obteve, através da minocentese, a detecção do vírus no líquido miniótico, que nos informou que esse vírus era capaz de ultrapassar a barreira pacentária, e possivelmente estar causando o quadro de microcefalia. Próximo. Em seguida, em uma amostra recebida do Nordeste, do Ceará, em um neonato, que, alguns minutos após nascido, veio ao óbito, onde se recebeu fragmentos de vísceras, cujo neonato apresentava microcefalia e artrogripose, se detectou o genoma do vírus em diversos espécimes clínicos desse recém-nascido, líquor, cérebro, fígado, rim, pulmão, e também se isolou o vírus do fragmento de cérebro em cultivo celular. Esse caso também está sendo submetido à publicação, onde o sequenciamento do genoma do vírus mostrou que esse vírus, ele é muito semelhante, ou, aliás, ele é do genótipo asiático, praticamente idêntico às demais cepas já sequenciadas. Próximo. A associação desses dois achados, a detecção do genoma no líquido amniótico, associado à detecção do vírus isolamento nesse recém-nascido, fez com que, próximo, o Ministério da Saúde, então, soltasse a nota informando a relação entre a infecção pelo vírus zika e o grande número de casos de microcefalia. Próximo. Além disso, volta um pouquinho, além disso, praticamente concomitante a esse achado do recém-nascido, a amostra de dois pacientes que evoluíram para óbito, foi-se detectado o genoma do vírus zika. Um deles, um paciente procedente de São Luís do Maranhão, que tinha um histórico relevante de uso abusivo de álcool, doença autoimune de base e uso de prolongado de corticoterapia. Esse paciente desenvolveu um quadro grave, evoluiu para o óbito e se detectou, em praticamente todos os fragmentos de vísceras, o genoma do vírus. posteriormente também se isolou de um pool de vísceras que continha rim, pulmão e coração, o vírus zika. Mostrando que o vírus estava presente em todos os órgãos investigados e que possivelmente era a causa do óbito. Aqui só para ilustrar, esses achados de estopatologia mostram no tecido cerebral uma grande presença de edema. Próximo. Ainda, um grande filtrado vascular, derrame mesmo, caracterizando no tecido cerebral uma encefalopatia muito característica de encefalite ocasionada por vírus. Muito provavelmente tenha sido a causa morte. Entretanto, próximo. O antígeno do vírus foi detectado por imunistoquímica no tecido cerebral, no rim, próximo, no coração, em pulmões, a imagem não está muito boa, mas... E no tecido cerebral, interessante, que além dos neurônios, a bainha neuronal toda continha antígenos do vírus, mostrando que esse vírus, ele não fica localizado. Ele se dispersa no tecido nervoso, acometendo várias células nervosas. Próximo. O segundo caso foi de uma paciente paraense, jovem, que tinha... o material dessa paciente tinha chegado lá para investigar dengue. Ela tinha uma suspeita clínica de dengue. Dias depois, 13 dias depois da suspeita de dengue, essa paciente desenvolveu um quadro importante com acometimento hemorrágico e evoluiu para o óbito. E, surpreendentemente, na amostra dessa paciente, que não foi necropiciada, no soro, foi detectado o vírus Zika. Ambos os casos foram testados para outros arbovírus. Dengue, chikungunya, São Luís, VNO, febre amarela, e todos foram negativos. A positividade foi encontrada apenas para o vírus Zika. Infelizmente, dessa paciente, a gente não teve oportunidade de obter espécimes de necrópsia. Próximo. A partir desses achados, em dezembro, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana, emite o alerta internacional, declarando, então, a emergência, o evento Zika, como um evento de saúde pública de importância internacional. Próximo. Isso foi importante porque possibilitou inúmeras ações estratégicas, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial, que possibilitou ainda mais estratégias para que se pudesse estudar, aprender mais sobre esse agente. Próximo. A partir de então, inúmeros trabalhos têm surgido, têm contribuído de forma contundente para o conhecimento desse agente. como reforçando ainda mais a possível associação do Zika com os casos de microcefalia. Ainda, nos casos de óbito, esse trabalho mostra fatos que nós também já observamos em amostras de neonatos, que tem se recebido no Instituto para a Investigação por Estopatologia Imuno-Histoquímica, mostrando que, dependendo da idade gestacional, há a presença de microclassificação importante no tecido nervoso e detecção do vírus. O que difere do padrão no adulto, dos achados nos casos em adulto, dos recém-nascidos, é que no adulto, o que se observa é um padrão de encefalite. E nos recém-nascidos, um padrão de completa destruição das células nervosas. Onde, dependendo da idade gestacional, se encontra gliose, a cicatriz no sistema nervoso central. Próximo. Esse é mais um achado que reforça, uma publicação que reforça esses achados. Próximo. Tem-se estabelecido uma estrutura a nível nacional para que se possa investigar esses casos. Ela já está um pouco mais ampla do que isso. Mas, já nos laboratórios sentinela, disponibilização de testes sorológicos, testes diagnósticos, que tem sido descentralizados de uma forma bastante rápida. Todos têm se pinhado muito nisso. Próximo. A principal ferramenta diagnóstica é a molecular, nesse momento, principalmente pelas características epidemiológicas brasileiras, onde muitos flavivílios circulam. Os principais espécimes indicados são sangue, soro e urina, onde na urina se consegue, por um período de tempo maior, detectar o genoma do vírus, é fato. Os testes sorológicos existem, estão padronizados, seguem os mesmos protocolos do CDC, mas tem algumas considerações a serem feitas, já que não são testes que contêm epítopos tão específicos para o Zika, e daí nós observarmos um Q de reações cruzadas entre esses vírus. Próximo. Temos recomendado e utilizado dois alvos, dois primers, o do envelope e o da proteína NS5, já que este alvo aqui não se mostrou muito eficiente. Próximo. Para a tentativa de isolamento viral, é um vírus extremamente difícil de ser cultivado, ele tem uma labilidade térmica muito grande, diferente dos outros flavivírus que nós temos trabalhado ao longo dos anos. O simple congelamento e descongelamento da amostra pode levar ao insucesso do isolamento viral. O principal espécime de onde nós temos obtido, já temos 12 cepas isoladas, 10, 10 cepas isoladas, uma apenas é de soro, duas são de fragmentos de vísceras e os outros todos demais são de sangue, mostrando que esse é o melhor espécime a ser utilizado para tentativa de isolamento do vírus. A detecção do vírus, ela é feita, nós usamos de rotina o cultivo celular C636, porém, muitas vezes não há efeito citopático visível, mesmo assim a imunoflorescência é realizada para o policlonal do grupo B, positivo, ele é jogado com anticorpos monoclonais específicos para os estorotipos de dengue e febre amarela, se positivar, encerra o caso, se não, ele vai para a biologia molecular para a tentativa de detecção do xenoma do Zika. Se positivo, feito o diagnóstico, se não, se amplia o leque de diagnóstico, ou seja, a identificação do isolamento viral é sempre por biologia molecular. Nós não temos anticorpo monoclonal para o vírus Zika disponível no momento, ainda, acho que em breve nós teremos, há muitos grupos trabalhando por isso, espero que surja o mais rápido possível. Então, os primeiros testes que nós realizamos com o anticorpo monoclonal que nós produzimos com o antígeno se mostrou muito ineficiente porque cruzava com tudo. Então, nós optamos por fazer identificação por técnica molecular e é o que recomendamos. Próximo. Aqui é uma imagem de efeito citopático em célula Vero. Aqui, na célula C636 e aqui a imunofluorescência positiva para o grupo V, já que a identificação é feita por biologia molecular. Próximo. Aqui, só para reforçar o que eu já disse, nós temos inúmeros flavivírus circulando no Brasil. Destes, apenas três não infectam humanos. Uns acometem doença, acometem humanos de forma bem silenciosa, onde esporadicamente são detectados. Outros, de uma forma epidêmica, como é o caso do vírus dengue. Próximo. Então, os testes sorológicos que nós realizamos têm se mostrado em alguns momentos com algumas dificuldades na interpretação, porque a gente observa muito cruzamento sorológico. Esse é um teste de imunofluorização, onde nós já incluímos no painel o vírus do língua ocidental e o Zika, em que o padrão que a gente observa é esse. Um cruzamento sorológico intenso entre todos os flavivírus testados, com títulos muito próximos, impossibilitando então de se elencar o possível agente causal. Próximo. O Elisa, assim que o vírus foi detectado no país, que nós conseguimos isolar, esse isolamento ocorreu em agosto, nós então começamos a produzir o antígeno em cérebro de Camundongo para padronizar o teste de Elisa e tivemos que refazer todo o painel que nós utilizávamos de Elisa para dengue. Por quê? Porque nós já sabíamos que poderíamos encontrar o cruzamento sorológico. Então hoje nós utilizamos no painel de Elisa três flavivírus num primeiro teste, que nós não colocamos mais a febre amarela, utilizamos o dengue, o São Luís e o Zika, onde nós temos algumas respostas monotípicas, ou seja, só tenho positividade para o Zika mesmo, eu tenho um padrão de resposta cruzada, onde algumas vezes é possível sugerir ou não a infecção pelo Zika e outras em que não é possível fazer essa sugestão. Próximo. Quando nós fizemos os primeiros testes de pilotos, nós avaliamos que esse padrão de resposta cruzada, se nós fôssemos aplicar três vezes a leitura de densidade óptica, nós ainda tínhamos quase 50% das amostras examinadas ainda com perfil de cruzamento sorológico. Então, devíamos reduzir para aquele que é recomendado nos manuais de dengue para duas vezes. Próximo. E ainda assim, observamos que quase 50% das amostras permaneciam com cruzamento sorológico. E o que a gente conclui disso? Que o teste sorológico, ele tem a sua importância, ele deve ser realizado, mas a gente recomenda que ele seja aplicado em algumas situações. Por exemplo, no LCR é bem mais difícil de encontrar cruzamento sorológico. Geralmente a resposta é monotípica. Então isso é muito válido para avaliar, por exemplo, os casos de Guillain-Barré, os recém-nascidos com microcefalia, onde a gente pode ter o LCR. Uma vez encontrada a IgM nesse fluido, nós podemos dizer que a produção foi inócuo e que o vírus chegou lá. Para avaliar se esse cruzamento era mais intenso com o outro, porque a gente usava antifebre amarela, nós avaliamos vários outros flavivírus e observamos que o maior cruzamento era com o vírus São Luís. Por isso nós trocamos, tiramos a febre amarela do primeiro teste, onde a gente utiliza três flavivírus e hoje fazemos dengue, São Luís e Zika. Próximo. E aqui os nossos desafios. Um pouco do que temos e os nossos desafios. Quais as células de fato alvo estão envolvidas na patogênese do vírus? Os estudos futuros dirão. Quais as células receptoras são utilizadas para que o vírus entre na célula? Como o vírus escapa do nosso sistema imune e consegue ultrapassar a barreira placentária hematoencefálica? Como o Zika entra no sistema nervoso central de adultos? Ou ele entra de fato? Quais os neurônios destruídos e células leais aparentemente têm morfologia normal? Ou permanecem funcionais? Casos adultos que apresentam encefalite severa ou falência de múltiplos órgãos? Como é isso? O vírus ele é predominantemente neurotrópico ou ele é pantrópico? O que que faz com que o vírus cause o óbito? Ou será que é o vírus que está causando o óbito? Ou algum fator determinante do hospedeiro que associado à infecção leva ao óbito? Não sabemos. Como as grávidas infectadas e qual é a prevalência de abortos, fetos mortos e ou microcefálicos ou outros outros desordens do sistema neurológico? Também não sabemos. qual a contribuição da transmissão alternativa de todas aquelas? As possíveis transmissão por saliva, urina, enfim, semen. O que isso representa epidemiologicamente para a dispersão e a transmissão desse vírus? De fato, são formas de transmissão importantes? A alteração do sistema nervoso central diretamente é a ação do zika ou por imunocomplexo ou por ambos? Quais fatores estariam facilitando a doença severa durante a infecção pelo vírus? Existe uma seletividade nas alterações ocasionando doença severa? Existe essa interação? Também não sabemos. como os mecanismos fisiopatológicos de desenvolvimento da síndrome de Guillain-Barré ocorrem durante a infecção? De que forma isso acontece? Qual a incidência de fato de síndrome de Guillain-Barré após a infecção? Muitos desafios, né? Muitas perguntas. Espero que em breve nós tenhamos muitas delas respondidas com os diversos trabalhos que os inúmeros grupos brasileiros e não brasileiros têm se esforçado para responder a essas perguntas todas. Próxima. Essa foi uma explanação muito breve, muito rápida, em pouquíssimas linhas sobre esse agente. E aqui eu queria aproveitar a fala do Cláudio, doutor Simbal, para agradecer vários grupos. Muitos não vão estar aqui. muitas instituições, a gente está aprendendo a trabalhar junto, somando esforços. Se há o que aprender durante um fato ruim, nós estamos aprendendo a trabalhar de uma nova forma. Cooperando, unindo forças, somando esforços e fazendo, às vezes, o impossível para se chegar a um objetivo. Então, muitos agradecimentos se devem a todo, no âmbito nacional, internacional, às secretarias estaduais, municipais, vários profissionais de diversos, diversas sociedades, genéticas, geneticistas, obstetras, neonatologistas, virologistas, biologistas, enfim. Próximo. Esse é o nosso grupo. Estamos à disposição e abertos para também colaborar. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.